É meu Deus, é verdade Adorador, é tudo que eu sou Adorador, assim Deus me formou E quem poderá calar a voz de um coração É meu Deus, é verdade Se eu subir aos céus Eu sei que mais estás Se eu me procurar Mas que eu fumo no mar Nunca poderei Me ausentar Do teu olhar Então adora a madeira de Deus Tu és o Deus que me sonda Tu és o Deus que me vê Não tenho todas as respostas Mas de uma coisa sei Por toda a minha vida te adorarei Adorar é o que sei Adorar é o que sou Nada pode calar Um adorador Não existem prisões Que contenham a cor De quem te adora Senhor Adorar é o que sei Adorar é o que sou Adorar é o que sou Nada pode calar Um adorador Não existem prisões Que contenham a cor Aleluia 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 Amor é o que sou Adorar é o que sou Adorar é o que sou Adorar é o que sou Nada pode calar Nada pode calar O adorador Não existem prisões Que contenham a cor De quem te adora Adorar é o que sou 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 Nada pode calar Um adorador Não existem prisões Que contenham a cor De quem te adora Amor 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 de quem te adora Aleluia Jesus Senhor Obrigado Deus Glória a Deus Aleluia Amor Górias a Ti Obrigado Deus Obrigado Deus Obrigado Deus Obrigado Deus